Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Aperto, 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 aperto Aperto, aperto, aperto 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 Ela chama essa amiguinha pra compartilhar o pico Ela chama essa amiguinha pra compartilhar o pico E se é o GFDC, o alfa do Mandela, dela, dela, o alfa do Mandela Aperto, aperto, aperto Aperto o play que nós rebamos Aperto, aperto Aperto o play que nós rebamos Ela chama essa amiguinha pra compartilhar o pico Ela chama essa amiguinha pra compartilhar o pico Ela chama essa amiguinha pra compartilhar o pico